E aí gente, mais uma jogabilidade Lords Mobile Acho que eu vou upar o castelo Vai demorar uns 12 minutos Speed up, então você pode encurtar o tempo Nesses 12 minutos, que é clicando nessa seta aqui Aí você tem esse negócio de speed up Então eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5 Aí já consigo usar o free Aí já temos o castelo número 3 Já pulamos aqui pro level 3 Então ele fala pra entrar todos os dias pra ganhar os premiação É, compensa, tá? Aí isso aqui é... Os premia que você ganha se você logar todos os dias Uh! Eu ganhei aqui um... Qual que eu pego? Acho que eu vou pegar... Acho que eu vou pegar Scarlet Bolt Unlock Yeah! Deixa eu primeiro pegar aqui Peguei esse aqui o primeiro item Unlock bonus, tá? Belezinha! Deixa eu ver aqui os presentinhos Deixa eu ver aqui os presentinhos O que mais? Deixa eu distribuir aqui os pontos, né? Então você vai distribuindo esses pontos Ele vai melhorando em algumas coisinhas aqui Então vou colocar um ponto aqui pra comida Aí ele destravou outro, né? Mas vou colocar aqui pra squad Aí ele já destravou aqui pra cavalaria, tá? Aí vamos lá Deixa eu coletar aqui o baúzinho aqui Recurso Aí deixa eu opar aqui a enfermaria Então ele acaba... Acabendo mais soldados 2.200 Então tenta não ultrapassar a quantidade de soldados Que a sua enfermaria aguenta Por quê? Se você tomar um ataque E você... Vamos supor que você tenha 5.000 soldados Então vai lotar a enfermaria Ou o hospital, entendeu? Então outros... Tipo 2.800 E eles vão acabar morrendo Então essa é uma das desvantagens Na parte inicial É lógico que depois Quando você tá bem evoluído Level 25 Aí os caras faz tropas assim À vontade Assim Tropas assim ao rodo, né? Mas só que... No começo Essa é a dica que eu dou pra vocês Não fazer assim muita... Muita tropa Que a enfermaria ele não Não aguente, tá? Aí deixa eu fazer aqui os admin quest Opa Os... Os... Os quests diários Né? Aí vale a pena você fazer assim Pra ganhar mais... Experiências Eu ganhei mais experiências aqui Opa Será que já... Oh! O personagem de novo Maravilha Aí tem outros quests aqui Administrativos Tem quest de guilda Mas você tem... Guilda seria um clã Então você tem que entrar num clã Pra poder fazer isso aqui, né? O que mais que eu ia fazer? Talvez eu corte assim os vídeos, né? Deixa eu fazer aqui mais... Mais tropa Fazer mais... Catapultas Nossa, mais nove minutos Eu vou usar aqui os... Oh! Acho que eu vou usar um desse aqui Pra encurtar o tempo Aí! Aí já temos aqui a enfermaria Eu vou upar aqui o... O que que eu upo aqui, gente? Eu vou upar esse aqui Né? O... O cofre Pra que os meus recursos Eles fiquem protegidos Aí! Já terminei aqui Vou upar aqui o... A torre De vigilância Opa! Free! Beleza! Ah! O que mais? Deixa eu ganhar aqui As pontuação Trezentos Quatrocentos Admin Quartz Ainda não Dele ainda não Beleza Aí você vai fazendo assim Tem sempre coisa pra você fazer O que mais? Ah! Eu tenho que entrar numa guilda Caramba! Ah! Deixou upar esse... Isso aqui Dez minutos Vou fazer aqui a distribuição dos pontos Eu vou colocar aqui pra pedra E outra pontuação pra cavalaria Então eu já gastei aqui os pontos, tá? Ah! Lembrando que Aqui, né? Nos barracks Eles existem Quatro Tipos de tropas Que é Infantaria Arqueiro Né? Cavalaria E esse aqui é os balistas, né? Que é pra... Ah! Que ataca de longe Mas você tem que ficar ligado Desse ícone aqui em cima O que que seria isso? Ele fala o seguinte Que Cavalaria Ele dá porrada Na infantaria Mas ele é fraco do arqueiro Entendeu? Infantaria Ele apanha de cavalaria Mas isso aqui ele tipo Dá porrada em Em arqueiro Arqueiro Ele dá porrada em cavalaria Mas isso aqui ele apanha de infantaria Entendeu? Então você tem... Na hora de você fazer ataque Você tem que ficar ligado Desse aqui Tá? E... Catapultas aqui Ele... Ele destrói Todos esses três Né? Mas Eu vou falar que Assim... Bem de início Assim Quando você tiver Até castelo 10 Você pode fazer um pouco de catapulta Mas depois A partir do... Do castelo 10 Você não precisa desse... Desse aqui Você foca nesses três Em um dos três Não dá pra melhorar todos os três Tá? Então você pode focar A tropa somente em infantaria Tropa somente em... 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 Arqueiro Ou tropa somente em cavalaria Né? Tipo... Vamos supor Vamos supor que você Quer fazer 10 mil de tropa Então você... Vamos supor que eu quero focar em cavalaria Então você foca... Tipo... Seis mil cavalaria Dois infantaria Dois... Arqueiro Então você pode fazer Dessa... Dessa proporção Então isso você acaba pensando Isso... Depois, tá? Deixa eu coletar aqui Oh! Dois mil de recursos O que mais eu ia fazer? Opa! Deixa eu coletar aqui A gente me quase ainda não dá Vamos lá Vamos lá Nome do personagem Jungle Já sei Eu vou colocar Super Super K-byte Hahaha A minha conta principal Ele se chama K-byte Level up Então esse vai ser o Super K-byte no construction eu vou para aqui a muralha aí ganhei 200 pontos por ter logado com minha conta secundária vamos lá tem sempre essas coletas aqui que você acaba ganhando recursos então sempre tem coisa pra fazer tá deixa eu ocupar os pontos do do comandante aí eu vou colocar aqui pra mais um pra pedra foca primeiro nesse aqui construction speed que assim você consegue evoluir muito rápido as suas construções e depois nesse de pesquisa tá então se você tiver fazendo no começo foca nesses dois que é construction e research de construção e pesquisa tá pesquisa você vai fazer já a partir de academia que também vou estar mostrando pra vocês tá aí vamos agora pra para o mapa então esse é o é o mundo é o mapa eu tenho que entrar numa guilda não dá pra destrapar aqui deixa eu coletar aqui deixa eu entrar numa guilda vai que é um dos clãs então voltando eu vou entrar aqui em alguma guilda aqui deixa eu ver qual o mundo que eu tô então esse aqui é o mapa eu tô aqui bem no cantinho no começo pra evoluir rápido o jogo ele te dá dois dias de escudo né então você é quase três dias de escudo né então durante esse período você não vai receber nenhum ataque né mas passado disso nossa pode ter certeza que você vai vai chover ataque na sua base tá mas assim gente fraca geralmente eles não atacam muito porque não tem o que roubar de recurso né então esse aqui é o mapa deixa eu ver qual o mundo que a gente tá a gente tá no 878 né se eu não me engano minha conta principal ele tá no 855 eu acho que não dá porque eu vou permanecer aqui depois eu vejo o negócio pra pra mudar porque nossa no 855 tem um chinês que tem um chineses né da da h5h que mano os caras estão atacando direto e não tô conseguindo evoluir né então é uma das coisas que assim tem enchido muito saco né então fica essa essa dica né cadê 855 cadê 535455 cadê é esse aqui então quem é que domina é esse clã h5h né então nossa eu tô apanhando direto porque é um clã chinês e os caras atacam direto então não deixa a gente evoluir então eu realmente eu tô sofrendo bastante nessa 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 nesse reino né então tem vários reinos então acho que por enquanto para evoluir eu vou por vou permanecer no meu né que eu tô o que é o cadê é o reino de número 853 não 853 cadê não pode ver meu reino o meu reino é 878 meu deus ó por enquanto não tem a não tem acho que é o reino novo é um interessante interessante a beleza deixa eu fazer aqui as coletas e é administrativo já coletei aqui também e deixa eu voltar aqui para mim a minha base bom então aqui é você vai coletando você vai ter que farmar os recursos então para isso você precisa ter tropa então você coloca aqui e vai formando o recurso que você precisa entendeu e aí você precisa fazer bastante tropa para coletar os recursos ó já tem bolzinho aqui de novo para você coletar eu vou colocar aqui e aí aqui vamos por eu queira o paque a não dá para fazer por isso pois me falta recurso falta pedras bom então essa é a parte inicial né eu posso depois fazer alguns cortes e mostra assim a pouco a pouco vou entrar numa guilda aqui tá a esses joy é quando você consegue entrar sem você consegue entrar normalmente a plaia quando você existe assim um filtro né a pele quando tipo os cara quer barrar os que ou não querem que ninguém entre né tipo eles querem chegar assim se o cara é forte ou não essas coisas temos tem uma série de requisitos então primeiro assim entra nesses desses clãs em qualquer né join entra assim de boas então acho que eu vou entrar nesse aqui que tem tem bastante então deixa entrar nesse nesse aqui aí ganhei quatrocentos aqui de e de gemas eu não vou nem entrar aí você ajuda os caras então você ganha essas pontuação que também você pode gastar com outras coisas você ajuda assim você ganha essas pontuação né esses com esses comem você ganha assim 40 mas tem tem dias especiais que ele dá 100 e 120 mil né então você consegue comprar vários baús por exemplo aqui ó nesse aqui você clica aqui nesse de moeda então você pode gastar em recursos né e tem e tem os únicos net realocação né ele tem vários vários negócio de velocidade de combate ó mas o que eu uso bastante é para comprar baú né de materiais raros ou de joias raras ou escudo por exemplo né então eu uso bastante para isso para comprar escudo e baú é espida eu não uso porque geralmente se ganha bastante né quando você vai jogando então espida eu não uso nem nem para recursos também eu não uso e esse de único eu posso até usar para esse realocador né mas fora isso eu acho que não uso não para outras coisas eu não uso tá então fica essa dica gema também dá para comprar várias outras coisas né mas gema eu recomendo você e acumulando não não ficou usando assim para coisa besteira né então recomendo você sempre ficar juntando gemas para coisas mais importantes o que mais deixa eu usar aqui o help né dá os caras vão ajudando e vai reduzindo o tempo ó 18 ó ó ó um minuto ó ó ó ó né então por isso que é bom você de início entrar em uma guilda que tem bastante gente pois eles vão mandando assim ajudas e reduz o tempo de evolução né então eu já entrei um minuto aqui tem tipo 100 pessoas não só tem que ir uma pessoa então são quase o quê e aí deixa eu ajudar o pessoal aí eu ajudo eu ganho esses esses conhece essas essas moedinhas né aí você pode conversar com os caras né Ah tem ó vocês podem ver aqui no dele nos objetivos aqui cadê é esse aqui ó né tem aqui os objetivos eu coletei aqui deixa eu destraveu aqui o baú mas tem aqui os objetivos que se você for fazer você ganha pontos para vai destravar desses desses baú e um deles é você usar um em emoticon então você vai aqui e aí você já fez um é mais uma meta aqui aí você destravar mais um mais um objetivo então você vai fazendo aqui os dentes dessas metas aí você vai ganhando alguma pontuação né então fica essa essa dica inicial opa a de mim quase a de mim forte a beleza é agora ganhei aqui o que o quarto né que são os passos da guilda né já que eu entrei no vídeo dele vai começar a aparecer né então ele dá algumas coisas por exemplo experiência e recursos e moedas então é bom você sempre fazer essas coisas tá então ficou assim nossa já ganhei porque ele entrou numa guilda e eu ajudei na construção dos caras eu fiz 20 ter quests aí ele é meu up aí ganhei mais 20 mil de de recurso aí destrabei mais um então cara no começo não tem como você não viciar nesse jogo mais um baúzinho nossa tem tem muita coisa muita coisa para fazer e aí você entrou assim num clã assim né que fala ó deixa eu ver você clica nesse aqui e aparece as informações da da guilda ou do clã né então eles vão usar o que o idioma cadê o partido partido idioma bom acho que não fala mas eu acredito que o idioma que eles falam em inglês né então você pode falar com o pessoal mas o que que é isso não vou comprar eu vou colocar aqui o calor e aí você vai conversando assim em inglês e vai melhorando o seu o idioma né então é uma coisa assim que eu recomendo eles fizeram aqui o rali né esse rali é quando você destrói o ninho acho que em português é ele é chamado de ninho ao conseguir 3 mil de recurso benefícios é bem essas mensagens assim ó e aí ele fala ao cara falando porque não enviar uma saudação para os seus aliados né então eu mandei aqui o hello né pro cara então você vai entrando assim em inglês aí vai melhorando assim o sua gramática essas coisas vocabulário né então é bem interessante você jogar em inglês né então forcem o idioma tá o que mais que vai fazer e aí deixa eu ajudar ele aqui então sempre tem coisa para fazer sempre 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ó já finaliza aqui o quest de mim então é de início assim pode ter certeza que o jogo vai fazer de tudo para você ficar no jogo né bom voltando o que mais que vai fazer já entrei na guia opa deixa eu finalizar aqui a construção aqui do casebre opa aqui o hospital de novo bom o que a zoe daqui em veya que a ajuda ó さ ó já ganhei vinte e quatro vinte quatro mil fazer mais tropa ó Deixa eu pegar recurso, ó, tá faltando aqui Pedra Deixa eu primeiro colocar aqui Recurso Pegou Vou pegar esse aqui Vou pegar aqui 3.000 de recurso no máximo Porque eu não tenho assim tanta tropa, né? Deixa eu finalizar aqui o Gilda Vou deixar outro em andamento Aí vamos atacar aqui os... Ué, não dá pra atacar Como faz pra criar academia? Acho que eu vou ter que upar o castelo Ah, caracas Acho que tinha que ter upado esse negócio 23 minutos Será que eu tenho um negócio pra acelerar? Aí, já deu tropas Então, ó, deixa eu ver o quanto que eu tenho de cada... Pra você ver quanto de tropa você tem É só você clicar nesse aqui, tá? Aí eu tenho... Quanto? Tenho 300 de infantaria 100 de arqueiros 100 de cavalaria 150 de... De catapulta, né? Acho que eu vou colocar... Um 100 de... Um 100 de... De arqueiro Nossa, 25 minutos Opa, destravou aqui mais um Aê Deixa eu ajudar Manda mais ajudas Aê, 35 36 mil Aê Então, sempre tem coisa pra fazer No começo Só mais um Já encho a cota diária, né? De moedas Que eu ganho Então, aqui tem Opa, tem Level Up Ah, é Tem pontuação Hum Eu vou Opar Mais um De cavalaria E mais um De construction speed Então, melhora mais um por cento Então, tem o... Ele Fica mais dois por cento Mais rápido É alguma coisa, né? Mas depois Você vai falar Ah, dois por cento é pouca coisa Mas você vai juntando Juntando, juntando Que chega uma hora Que a sua evolução Chega a 160 por cento Então, é uma redução assim Drástica, né? Opa, tem mais um quest aqui Que finalizou Cadê? Então, sempre tem coisa pra fazer Esses quests aqui Diários Quests assim Quando você vai upando Ou você fazendo Você vai fazendo Upando as construções Ou as pesquisas, né? Mas aqui você ganha assim Muita experiência Então, pra você Você upando assim Em construção Você ganha muita experiência Então, fazendo isso Você evolui muito rápido Seu personagem Tem os quests administrativos E os quests da guilda, né? E esses quests assim VIP Que não tenho mais Porque ainda sou VIP 1 Aí pronto Já bati a meta Não preciso mandar Mas eu gosto de mandar Assim, ajuda pro pessoal Uma belezinha O que mais que eu ia fazer? Deixa eu ver se dá pra agilizar Tem um de 5 minutos? Ah, não De 3 minutos Eu vou mandar Mais um desse Aí Aí já Upei aqui O que mais que eu posso usar? Não posso upar esse aqui Ah, me falta Pedra Prova Então, eu vou focar Nesse aqui 19 minutos Deixa eu fazer aqui Ah, ganhei mais Aê! Level up! Com esses administrativos Aí deixa eu colocar aqui A pontuação Instruction Eu vou colocar Timber Não, eu vou colocar Inconstruction Ou tem mais um Mais uma pontuação Vou colocar mais um Inconstruction Vou deixar ele masterizado Pra aí Eu vou ler bem mais rápido Então, foca em melhoria Da construção, tá? Aí, manda aqui Ajuda pro pessoal Ah, tem muito Tá enchendo o saco Aí, vamos lá Aí, vamos lá Aí, tá retornando aqui Os recursos Ó, isso aqui é As Mostra Você pode esconder Aqui mostra as informações Das evolução das suas construções E aqui mostra o quanto Tá a partir de suas tropas Se ele tá coletando Se ele tá atacando monstros Se ele tá atacando base Se ele tá pegando recurso Então, tem um monte de coisa Então, tem um monte de coisa aqui Aqui eu não consigo atacar Porque eu preciso De De Academy Ainda não dá Acho que eu preciso O Pau Castelo Pra poder fazer isso Ah, tô com vontade De aqui pular Pera, um monte de três minutos Acho que já dá Aê Aê, beleza, beleza Aí só falta vir aqui As tropas com recurso Aí já vou O Pau Castelo Já mando aqui Ganho aqui Opa Ganhei esse recurso Ganhei Qualeta diária Abri mais um baú Nossa É muita coisa Aí eu vou upar aqui o castelo Nossa, 22 minutos Aí eu vou mandar aqui o help Aí tá 22 minutos Aí ele vai reduzir 21 Então, cada ajuda Que você recebe do Pessoal Do seu clã Você consegue Reduzir bastante aqui A evolução Então, vou dar uma finalizada aqui Então, vou dar uma finalizada aqui Pois, surgiu uma coisa pra fazer do meu trabalho Então, acho que a gameplay assim tá bem longa Então, espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu! E se inscreva no canal 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 Tchau.